Boa tarde, o Brasil que eu quero é um Brasil com mais fome, é um Brasil com mais doença, é um Brasil com mais fila em hospital, é um Brasil com mais gente morrendo na rua. Esse é o Brasil que eu quero, um Brasil com menos remédio, um Brasil com menos escola pras crianças, menos vaga, esse é o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é um Brasil que as pessoas não podem sair na rua, que se sair na rua levam um tiro, é esse o Brasil que eu quero, um Brasil com mais favela, um Brasil que a pessoa sai na rua e é assaltada, o Brasil que eu quero é um Brasil que só os bandidos possam ter arma, esse é o Brasil que eu quero, um Brasil que todo mundo bebe água e passa mal, um Brasil cheio de doença, um Brasil cheio de desgraça, é esse o Brasil que eu quero, eu quero que o Brasil tenha a semente da miséria, é esse o Brasil que eu quero, que os nordestinos passam fome, é esse o Brasil que eu quero, eu quero o Brasil que não tem água pra beber, que as crianças que as crianças precisam ter, que ter crianças, são fomeis com um minuto, que eu quero, eles não tem, eles não tem água, tem. Ad영ador nesta. Minuto, by Christopher Sustard,ação e論idão! info,bloga, 003b% e 1524,1c1 illness da frente, أيion da frente, angg 응, damn isso! Arando que o Brasil é um Brasil que euhhh~! Feliz da Tī textura, eu a partir do Brasil que eu quero! terei o Brasil.